A gente observa que no Brasil os municípios estão clamando por essa questão do teste rápido, que foi recebido pelo governo federal. E Pichuna recebeu uma quantidade de testes, assim, super minimalista no ponto de vista da população. Por exemplo, nós temos 60 e poucos mil habitantes e hoje não recebemos em torno de um pouco mais de 200 testes. Isso aí prejudica também o andamento do trabalho de vocês, né, Pio? Prejudica. E, por isso, assim a gente justifica a necessidade de seguir os protocolos criteriosos do governo federal e do governo estadual para a utilização desses testes. Justamente como você falou, a gente tem 64 mil e 53 habitantes estimados pelo IBGE esse ano em Pichuna. No entanto, recebemos realmente apenas 200 testes rápidos. Agora, Yuri, eu tenho conhecimento que tem dois tipos de testes para ser feito. Fala um pouco sobre esses testes aí e de que forma se dão esses testes aí. Procede, Teton. Realmente, cada um desses dois testes representa um método de diagnóstico laboratorial. O primeiro a se utilizar são os suaves. Eles são, eles consistem em coleta de amostras de secreção das narinas e da faringe. No caso do diagnóstico laboratorial, pelo primeiro tipo de exame, que são os suaves, eles seguem um padrão de execução. É obrigatório que se faça a coleta das amostras até o sétimo dia de início dos sintomas. Além do tempo para poder se executar esse teste, existe um outro critério muito importante para a gente considerar para poder fazer a execução dele. O perfil do quadro clínico do paciente, ele tem que ser considerado de moderado a grave. Essa é a determinação do Laboratório Central do Estado, que é o laboratório referência que faz a análise dessas amostras. O nosso segundo tipo de teste ou método de diagnóstico laboratorial são os testes rápidos. O protocolo de uso nacional desses testes rápidos consiste em atender o paciente que apresenta pelo menos 7 dias de sintoma, somado a outros 3 dias sem sintomas. Esse é um protocolo nacional que respeita o que consta na bula do laboratório fabricante desses testes rápidos. A gente considera, então, que a partir de 8 a 10 dias, a gente já consiga executar esse tipo de teste no nosso paciente suspeito de coronavírus. Então, o paciente, ele chegou lá. Primeira pergunta que faz, tem quantos dias que você está com sintoma? Aí ele vai falar que tem 3 dias. Qual é o procedimento de vocês? Exato. Realmente, um dos principais critérios de triagem é a periodicidade do início de sintomas. A partir de 3 dias, o nosso protocolo é monitorar o quadro clínico. Se ele for considerado um paciente moderado a grave, nós vamos direcionar ele, por conta desse período de apenas 3 dias de sintomas, para fazer a coleta de suave. Certo? Agora, caso ele tenha, a partir de 8 dias, ele possivelmente vai ser atendido com a execução de um teste rápido para confirmar ou descartar a doença. Mas, para isso, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. O protocolo nacional atual considera que os testes rápidos devem ser executados prioritariamente em profissionais de saúde da segurança pública e familiares desses dois grupos, principalmente se tiver algum tipo de comorbidade. Em decorrência da escassez no fornecimento desses testes no país, o governo federal exigiu esse tipo de protocolo clínico ou de grupos especiais para que a gente possa fazer. É válido ressaltar que o termo grupo especial não se direciona à mais-valia de nenhum tipo de categoria profissional, mas consiste, basicamente, na gente conseguir a continuidade dos serviços públicos essenciais, como a saúde e a segurança pública, por exemplo. Esse tipo de teste rápido, ele vem para ajudar a gestão pública a prevenir, a evitar o afastamento dos servidores públicos dos serviços essenciais por um tempo além do necessário. Imaginem vocês que a gente tem um caso de um paciente da segurança pública, um policial, digamos, suspeito de coronavírus, e aí, por conta da situação da pandemia e do protocolo abordado no país, a gente precisa afastar ele por 14 dias, minimamente até o término dos sintomas, para que a gente corte o efeito de contaminação da doença ou disseminação do vírus. É realmente a importância desse protocolo, porque nós vemos vários profissionais de saúde que poderiam já também estar em atividade. Na verdade, o teste exclusivo para quem está na linha de frente é importantíssimo para que a gente possa ter mais gente nesse combate do coronavírus. Nós temos em Paragominas profissionais que faleceram, inclusive eu tive um caso na minha família, da minha prima técnica de enfermagem, que acabou falecendo há mais ou menos uns oito dias atrás, por conta de estar na linha de frente, estar nesse combate, e ela acabou indo para o pior e perdemos o profissional de saúde. Aqui em Pichuna também nós temos profissionais de saúde já afastados, e que também poderão utilizar esses testes. Agora, testes insuficientes para o nosso município. A prefeitura, a secretaria, tem alguma política para poder adquirir alguns testes extras para poder também fazer na população? Como é que está isso aí? Sim, Teton, a secretaria já solicitou os nossos fornecedores, não tem sido fácil encontrar testes rápido, e sem contar também o alto preço que a gente acaba encontrando no mercado, e tudo isso a gente tem que se preocupar. Já solicitamos, acredito que chegue nos próximos dias, também temos uma informação de uma empresa que se disponibilizou a doar para o município de Pichuna, e estamos aguardando até o final desse mês, provavelmente chegará uma quantidade também, que será utilizada para testar a população. Mas é importante reforçar que, independente da quantidade de testes, devemos usar de forma racional. Esses testes serão utilizados, Teton, a gente também tem feito testagens sim na população, com esses testes que foram citados pelo enfermeiro Yuri, mas esses testes são utilizados para as pessoas que, ao entrarem na unidade, eles se apresentam num quadro mais grave, de moderada a grave, apresentam comorbidades, também são vistos como um grupo de risco, então a gente tem tomado esse cuidado sim, e tem dado essa atenção. Agora falando aqui, Paulo, a família fica muito angustiada quando dá um caso positivo na família. Ah, eu quero fazer o teste também, e dado a escassez desse teste, aí a secretaria não faz esse teste imediatamente. Como é que funciona isso? Deu um caso na família, como é que funciona a questão do isolamento para os demais, o atendimento para os demais? Certo. A partir do momento que eu tenho um caso positivo numa família, o Ministério da Saúde, ele determinou o diagnóstico clínico epidemiológico. O que seria isso? É o diagnóstico que ele é determinado justamente porque eu já tenho um caso positivo e como contato eu também corro risco grande de ser um caso positivo. Isso faz para ser um uso racional desse recurso que a gente tem tão escasso, né? E isso também é determinado pela clínica, que nós sabemos que na medicina a clínica é sempre soberana. Qual a diferença que eu vou ter se eu tiver o diagnóstico de toda a família? Eu vou ter o mesmo tratamento. Então, o diagnóstico em si, ele não vai mudar nada no atendimento e no tratamento direcional dessa família. Então, o uso para esse resto da família seria desnecessário e até mesmo um desperdício desse pouco recurso que a gente já tem. E aí Legenda Adriana Zanotto